Música Garantido agiliza preparativos para a Alvorada Vermelha. Tadeu de Souza traz os detalhes direto da Ilha Encantada. Bom dia Gabriela, bom dia você que acompanha o Boletim Tempo, bom dia parentinenses que torcem pelo garantido. Hoje é a grande festa da Alvorada do Boi. E por volta de uma hora da manhã, a Alvorada deixa aqui a cidade garantida. Você já confere nas imagens de Zé Pimentel, o trio elétrico que vai levar, que vai comandar a Alvorada Vermelha e Branca. Antes da Alvorada, o garantido realiza a sua maior festa de curral. Mesas e camarotes já estão esgotados. A diretoria do Boi anunciou ontem que a uma hora da madrugada de amanhã, a Alvorada deixa a cidade garantida com destino à Praça da Catedral. Era esse o nosso destaque aqui de parentes. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Obrigada Tadeu. Olha, hoje tem duelo solidário na Arena da Amazônia. As meninas do Iranduba enfrentam o São Francisco da Bahia no Brasileirão. E também o amistoso entre o Hulk da Amazônia e lendas do Flamengo. Os alimentos não perecíveis que forem arrecadados vão ser doados aos imigrantes venezuelanos. Ontem foi o treino das amazonenses. Olha só. As jogadas foram ensaiadas no estádio Ismael Benigno, no São Raimundo, zona oeste de Manaus. O jogo contra as baianas vão além dos pontos necessários para a equipe se manter no Brasileirão. A partida de hoje também tem um quê de solidariedade. Alimentos não perecíveis serão arrecadados para as famílias venezuelanas, que vivem em abrigos da capital. São três organizações da sociedade civil, certo? A Pastoral do Imigrante, que apoia o Abrigo Santo Antônio, que tem aproximadamente 60 pessoas, mas tem novas chegadas constantemente. O Abrigo Oasis também, que tem 20 pessoas com perfil familiar, perfil vulnerável. E também para o Centro de Referência, que é coordenado pelo nosso parceiro Aadra. A equipe amazonense está concentrada para a partida. Acredito que vai ser um bom jogo e a gente vai sair com o resultado que é onde devemos estar seguindo, o resultado do trabalho de casa. Está classificado entre os oito, temos que manter essa regularidade. São Francisco é uma equipe difícil, então a gente vai estar bem treinado para esse jogo, conseguir os três pontos com todo o respeito e depois participar desse evento maravilhoso. Mas esse não é o único jogo beneficente desta terça. Logo depois da partida das meninas, entra em campos veteranos do Flamengo e do Iranduba. O encontro acontece a partir das oito e meia da noite. Fico até meio emocionado com a história deles ali. Eu acho que é mais um atrativo para o pessoal de Manaus poder participar e ajudar esse pessoal. E o ex-goleiro do Flamengo não veio sozinho para o Amazonas. Trouxe o ator Bruno Cabrerizo para entrar em campo com a equipe lendas do Flamengo. Eu acho que esse jogo realmente vai ser um evento incrível, organizado pelos amigos aqui, além dos amigos do Iranduba, as lendas do Flamengo. E eu espero que esse evento se torne talvez uma etapa fixa aqui da região. Qualquer torcedor terá direito à meia entrada, desde que traga um quilo de alimento não perecível. Os ingressos estão à venda na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, que fica ao lado da Arena da Amazônia, em Flores. Vale a pena ir assistir. Agora você vai conhecer a história emocionante da pequena Tayla. Ela nasceu com uma má formação na coluna. Mesmo sendo cadeirante, com chances improváveis de andar, ela encontrou na corrida a força que faltava para enfrentar as dificuldades. Apesar de pequena e com uma limitação nas pernas, a Tayla tem uma força de vontade que impressiona. Com apenas 8 anos, a menina não para quieta. Eu não tinha noção do que era a mielomenigocele, uma má formação na coluna. E depois eu fui descobrindo aos poucos, né, que além da mielomenigocele, ela poderia desenvolver a hidrocefalia. Depois de um ano, descobri novamente que ela era renal crônica. Mesmo com a doença, a menina seguiu com a vida normal. Meio tímida, a aluna do terceiro ano do ensino fundamental adora estudar matemática. Brincar, estudar, matemática e ciências. Única companheira de Tayla, dona Natalina explica que as dificuldades de saúde da filha já estavam estressando a menina, que não aguentava mais ir para a escola durante a semana e aos sábados e domingos somente ficar em casa. Você cria uma rotina que você fica pensando, nossa, é só isso que eu sei fazer? É só isso que a minha filha merece? Pelo fato de ela ser deficiente? Foi aí que a corrida apareceu na vida da mãe e da filha. Um professor da pequena Tayla acabou convidando ela para participar de uma maratona. E depois de insistir bastante para que a mãe a levasse, ela conseguiu. E em 2019, ela correu as três primeiras maratonas de sua vida. E ainda tem mais. Ela foi o meu maior motivo de... Me incentivou. Ela me incentivou a correr. E hoje estou aí acompanhando ela e ela gosta. Agora é torcer para que a campeã Tayla Oliveira sempre seja a primeira a cruzar a linha de chegada nas corridas da vida. Que linda. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. O Boletim Tempo de hoje.